A Blizzard convidou a Central pra participar da sua campanha contra o câncer de mama no Overwatch. Mas mesmo sem o convite, a gente já apoiaria essa causa que é super nobre e muito importante. O câncer de mama, que hoje em dia é o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo, e é também o câncer mais comum entre as mulheres, faz com que essa campanha seja super necessária pra alertar as pessoas. Esse tipo de câncer tem sintomas, porém por descuidos do dia a dia, muitas mulheres deixam passar esses sintomas sem perceberem. Por isso é muito importante você procurar o médico e fazer os exames e sempre se informar sobre o assunto. Podemos pensar que essas situações e doenças são coisas distantes de nós, mas se tratando do segundo tumor mais frequente do mundo, você não vai querer ser pega desprevenido. Faça os exames e apoie essa campanha junto com a Blizzard e a Central. E pra essa campanha, a Blizzard fez uma nova skin pra Mercy. Nada melhor pra essa campanha do câncer de mama, pra fazer uma skin pra Mercy, que é a nossa curandeira do jogo. Lembrando que todo esse dinheiro aqui vai ser arrecadado pra uma instituição, que eu vou deixar no link da descrição o site da instituição que luta contra o câncer de mama. E você pode comprar nas três plataformas, tanto no PC, que tá R$50, você pode comprar no Xbox, que tá R$30, e no Playstation 4, que tá R$45. Então vamos comprar aqui, galera. Vou botar aqui, compre agora. Vamos comprar a nova skin rosa da Mercy. A Central apoia totalmente a causa do câncer de mama. Vamos lutar contra ele. Vou usar o meu saldo da Blizzard. Pagar agora. E vamos pegar então a nova skin. Deixa eu colocar minha senha aqui. Concluir pagamento. Ok. Galera, além dessa skin da Mercy, eles também criaram uma camiseta. Você também ganha ícones na Twitch, se você participar das lives que eles vão fazer. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, ok? Então vamos sair aqui da Battle.net, que eu já comprei. Vamos ver se vai aparecer no jogo direto, ou se eu vou ter que relogar. Não, apareceu aqui já. Equipar. Essa aqui então é a nossa skin da Mercy rosa. Olha, a Blizzard se superou essa skin, ficou muito legal. Uma das minhas preferidas já. Bom, e além da skin, galera, vocês também ganham esse ícone que eu coloquei aqui pra vocês verem. Além disso, tem coisas na Twitch. Eu vou colocar na descrição tudo pra vocês, tá? Sobre a camiseta que eles fizeram na campanha. Também sobre a skin, os links pra você comprar as skins no PC e no Xbox e também no Playstation 4. Também sobre a Twitch, quais são as tweets e horários pra você poder ganhar os ícones lá na Twitch. Galera, então depois de falar tudo isso, vamos fazer uma gameplay com a nova Mercy. Eu tô aqui há quatro jogos tentando pegar ela, porque tá todo mundo jogando com ela. Muita gente já tá comprando a nova skin pra ajudar na causa. Lembrando, galera, que se você... Eu já vi comentários aqui no vídeo que eu fiz passado falando que a skin tá cara. Assim, galera, a skin tá cara? Eu não concordo, porque a skin é um brinde. Ela não é um produto. Essa skin não está sendo vendida pra você. E sim, é uma causa onde você pode ajudar, mas você não é obrigado. E você ganha de brinde essa skin, entendeu? Assim como as camisetas, assim como a Twitch. Você apoia a campanha, assim como a central e como a Blizzard, se você quiser, entendeu? Eu acho que é bem interessante, porque você está ajudando o próximo. Porém, se você não concorda, se você não quer, se você acha que é caro, tudo bem. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a skin. Vou fazer um emote com ela. Ué, cadê meu negócio de emote? Aqui. O melhor remédio. Olha só que skin linda, velho. Deixa eu pegar um lugar que ela fica mais clara. Talvez aqui na luz. Vamos pegar aqui, então. Aí, agora ficou melhor. Olha que beleza. Muito bem detalhada. Eu não cheguei a ver se é lendária essa skin, mas eu acho que é. Porque mudou o cabelo, mudou a roupa. Então, eu acho que é lendária. Bom, então vamos lá, vamos poketar aqui o McCree. Vai, McCree, eu confio em você. Já tem o Winston, meu Deus, ele vai matar a Mercy. Meu Deus, estou fora de posição demais, velho. Galera, eu comecei mal aqui. Eu estava muito fora de posição. Eu vou melhorar, eu juro. Meu time já está com menos um, mas não tem problema. Tudo pela causa. Tudo pela campanha. Vamos jogar de Mercy com menos um no time, não tem problema. Já vamos perder o primeiro ponto. Mas acontece. Vamos ficar com o Torby aqui. Os anões também precisam de amor. Vamos ficar com ele aqui. Ó, entrou um cara no time. Vamos curar aqui. Foi muito legal eles terem usado a Mercy, né, nessa campanha. Tipo, faz todo sentido ter a Mercy na campanha, sabe? Achei sensacional. E a gente precisa pisar no ponto. Pisar no ponto, pisar no ponto. Boa. Ninguém deixa o ponto. Vamos curar ele pra ver se ele mata alguém. Pelo menos o Winston. Tem que pegar a Mercy deles, cara. Ih, ferrou, cara. Tem uma aqui nas costas. Levanta o Rai. Levanta o Rai. Boa, levanta o Rai. Caraca, acho que vou ter que gravar outra gameplay, galera. Porque essa aqui está muito rápida. Meu Deus. O que está acontecendo? Time, me ajude a gravar uma gameplay. Curar o Rai. Boa. Eu não sei vocês, galera. Mas, tipo, quando eu estou com uma skin nova, parece que eu jogo melhor com o personagem. Eu não sei o que acontece comigo. Acho que é, tipo, novidade, sabe? Tipo, ah, tem uma novidade, aí você joga melhor. Isso em todos os jogos. Não é só no Overwatch. Qualquer tipo de jogo, se eu compro alguma coisa, alguma novidade. Tipo no Fortnite. Quando lançou o Battle Pass, eu estava jogando muito mais. Muito melhor. Só por causa que tinha skins novas. Ai, ai, o dragão. Quase matou a Mercy. Aliás, até uma curiosidade aqui para falar com vocês. Provavelmente muita gente não sabe. Mas vocês sabiam que o câncer de mama, ele também afeta homens? Claro que não é uma porcentagem tão grande. Segundo alguns dados, né? No ano de 2015, eu acho. 2015 ou 2016. Teve 14 mil ou 15 mil casos em mulheres. E 180 casos em homens. Que resultaram em morte, né? Então, homens também são afetados por isso. Então, não pensem que é só as mulheres, tá? E eu acabei de morrer aqui, né? Mas o time está segurando melhor. Melhor do que o começo do jogo, que a gente estava levando uma surra. Se a gente voltar rápido, a gente consegue segurar. Ai, eu vou lutar. Vamos. Eu vou reviver o Genji. Reviver o Genji. Cura. Estou segurando, estou segurando, estou segurando. Ai, tem uma Widow aqui. Meu Deus. Estou perdido. Cara, conseguimos segurar. Vamos matar o Widow. Vamos matar o Widow. Ai, acabou o meu ult. A Brigita está muito forte também, né? Está maluco. Vamos dar um buffzinho nela. Vamos curar aqui o Genji. Curando o Genji. Top. Topzera, topzera. Curar o Genji aqui. Quer dizer, reviver o Genji. Boa. Podia ter... Ai, dragão. Podia ter revido o Doomfist, mas... Não... Melhor o Genji do que o Doomfist, eu acho. Se bem que, né? Qualquer um dos dois são DPS, então... Se fosse um tanque ou um suporte, até... Beleza, mas... Como não já era, então... Tranquilo. A comp do time ficou bem boa agora, né? Brigita. Brigita. Mercy. Temos ali... É, está faltando um tanquezinho, mas... Tranquilo. O time está muito avançado, não sei porquê. Não Fist, se ele voltasse, eu curava. Deixa eu recuar, que eles vão vir com tudo. E se eu morrer, eu estou ferrado. Ó, eles estão vindo. Tem que cuidar com a Widow. Ai, ai, Widow. Oh, God. Ai, ai. Ai, ai, está morto. Ah, o Widow vai me matar. Hum, deu tempo. Ó. Só tem o Junk no ponto. Vou tirar a pistola. Boa, tirei a pistola. Matei. Show de bola. Show, 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 show. Tenho quase útil para segurar o próximo ponto. E vamos lá. Galera, comenta aí, cara. O que vocês acharam dessa campanha da Blizzard? Vocês gostaram da skin? O que vocês acharam? Qual que é a nota da skin? Para mim, 10 de 10. 11 de 10. Essa skin foi 11 de 10, cara. Olha esse cajado, mano. Tipo, sensacional. E eu quase morri aqui. Eu preciso sair daqui. Não. Quase. O Rein tem que entrar no ponto. Isso. Show, show. Ih, ultou em mim? Ai, cara. Eu achei que eu consegui escapar. Eu não devia ter ultado. Eu fiz a pior escolha de todas, que era o Thali naquele momento. Mas ok. É, acho que agora ferrou o ponto, galera. Acho que agora ferrou o ponto. Não quero dar de cara com o dragão. Ferrou o ponto, ferrou o ponto. É, acho que a gente vai perder, velho. Tem uma Tracer no ponto. Morreu. Tem a Brigitte, mas só tem ela. É, acho que agora já era, mano. Vou tentar chegar lá rápido, mas eu acho que a gente vai perder o jogo. Mas tudo bem. Se a gente perder o jogo... A gente perdeu o jogo. Acontece. Mas o que você não pode fazer é perder a campanha que a gente está fazendo. A Blizzard, todos os criadores de conteúdo. Aposto que muita gente vai apoiar essa causa. Praticamente todo mundo. É muito difícil alguém não apoiar isso, né? Então, se você tiver condições financeiras, se você tiver interesse, apoie, cara. Apoie, ajude pessoas. Ajude da forma que você conseguir, sabe? Pelo menos divulgando os vídeos da Central, divulgando os vídeos da Blizzard. Divulgue as campanhas da galera da Blizzard que está fazendo os outros canais. Aposto que outros canais também vão fazer isso. Então, compartilhe o vídeo dessas pessoas nos grupos de Facebook. Compartilhe no Twitter. Façam hashtags. Então, vão apoiar a causa da Blizzard com o câncer de mama. Contra o câncer de mama, ok? Bom, galera. Tentei trazer aqui para vocês uma gameplay descontraída. Uma mensagem legal sobre a campanha. Espero que vocês tenham gostado. Se for novo aqui, se inscreva no canal. Deixa o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Valeu, eu estou indo nessa. Fui! Fui!